Noite de terça-feira, rua Rio Negro, bairro Vila Bela, aqui em Sorriso, no norte do estado de Mato Grosso. Um crime bárbaro que, infelizmente, marcou a história de Sorriso negativamente. Um sobrinho matou a própria tia, segundo informações, chegou até a residência e começou a discutir. Ele, a princípio, veio de São Paulo, chegou na última sexta-feira e foi para trabalhar, buscar novas oportunidades. Só que ele é usuário de droga e a tia decidiu expulsá-lo de casa. Não quero mais você aqui porque está dando o maior problema para mim. Então, hoje ele voltou com a raiva e desferiu vários golpes de arma branca contra a vítima. Uma senhora já, idosa. E logo em seguida, ele abriu o tórax e retirou o coração. Depois do fato, o mesmo tomou caminho rumo à rua Tocantins. Aqui fica mais abaixo, no mesmo bairro. E entregou o coração com batimentos na mão da filha aqui, ó. Matei sua mãe. Inclusive, depois começou a ameaçar ela e toda a família, incluindo crianças que estavam ali no local. Ele partiu rumo à gaveta para pegar a faca. Quando alguns familiares conseguiram sair da casa, ele pegou o veículo da filha dessa senhora que foi morta aqui e foi rumo à área central do município de Sorriso. Ele entrou numa área restrita, arrebentando o portão e o veículo, inclusive, está lá. Literalmente danificado. Depois desse fato, ele tentou fugir ali pelas ruas do centro. Porém, a polícia militar mais esperta fechou o cerco e ele foi levado para a delegacia. Chegando lá, o tumulto estava feito. Familiares completamente indignados com essa situação queriam justiça. Querem uma resposta sobre esse crime que marcou a história aqui da cidade. E quando ele entrou na cela, os presos que estavam lá logo ao lado, começaram a ameaçar, porque nem eles aceitam esse tipo de crime. Conversamos com a filha da vítima, que relatou como tudo aconteceu e falou em choque para a nossa equipe de reportagem. A mãe expulsou ele de casa. Minha mãe pegou e mandou ele embora, porque minha mãe se apavorou. Queria matar, criou a confusão com os vizinhos que estão lá de prova, os vizinhos queriam matar ele lá. Ele é primo. Filho da irmã da minha mãe. Aí o que aconteceu? Aí ele pegou, a minha mãe pegou e expulsou ele de casa. Falou que não queria ir lá. E o meu irmão pegou e falou, cara, vamos lá para casa, que minha mãe é uma idosa. Você usa droga, não vai dar certo. O meu irmão levou ele para lá. Aí meu irmão conseguiu arrumar a kitnet para ele. Aí ele foi para a kitnet. Quando foi hoje, eu estava na minha casa, que eu moro um pouco longe da minha mãe. Ele chegou com o coração da minha mãe dentro da sacola, cara. Ele levou o coração para você. O coração. E chegou lá falando assim, ó, aqui ó, matei aquela véia desgraçada. Vou matar você estudinho. E dá a chave desse carro aqui agora. Dá aqui a chave. Porque o forranto é o coração de você estudinho. Você me dá. E aí ele queria levar a minha filha de sete anos. Ele confessou que é apaixonado pela minha filha de sete anos. Ele é o psicopata também. Que ele queria beijar a minha filha e ele ia levar. A minha sorte de Deus, que bem na hora tinha um colega da família meu, um tio meu, que é tio da minha tia, estava lá bem na hora assistindo o jogo e ele impediu de deixar. E aí ele pegou a chave do carro e sumiu do mundo. Foi mais ou menos umas... Eu cheguei da igreja, eram as 8h45 da noite, mais ou menos. Aí eu fui a primeira a chegar lá, chamei, chamei. Quando eu vi tudo aberto, ele quebrou tudo lá. Mas ela abriu. E eu com o coração dela e levou para a Patrícia. A Politec esteve no local realizando a perícia. O crime de hoje é um pouco particular, um pouco fora do comum. Nós fomos acionados para atender, a princípio, um feminicídio. Porém, ao chegarmos no local, o cadáver tinha... O seu tórax foi completamente aberto. E em seguida recebemos a informação de que o coração dessa vítima estaria em uma segunda residência. Então, realmente um crime bem fora do comum, um crime bem bárbaro. E que, infelizmente, nós registramos no dia de hoje. As evidências mostram que a vítima lutou contra o agressor ou não foi possível identificar isso? Então, na residência, havia apenas na sala alguns sinais de violência contra os objetos. A vítima tinha um hematoma no olho, que indica, provavelmente, que ela foi agredida. Mas ela apresentava apenas três lesões incisas, uma no pescoço, duas no pérforo incisas, duas no tórax e uma no pescoço. E aí, duas lesões incisas no tórax, que abriu o tórax por completo. Que objeto ele usou? Muito provavelmente foram utilizadas duas facas. Uma faca de ponta, muito provavelmente, para fazer as lesões pérforo incisas. E, posteriormente, ele utilizou uma faca de tamanho um pouco maior, de fio, para abrir o tórax da vítima. É sido para poder afirmar se ela estava desacordada quando fez isso ou não? Então, ela apresentava espuma no nariz e na boca, o que indica que, durante esse procedimento de abertura do tórax, muito provavelmente, essa vítima ainda estava respirando. Não é possível afirmar se ela estava consciente ou não. Todo o seu tempo de trabalho, já tinha visto algo parecido? Não, esse realmente é um fato completamente fora do comum, né? Muito diferente de tudo que a gente está acostumado a atender. Qual o procedimento agora? Agora eu terei que fazer mais um exame ainda no veículo, utilizado na fuga. O corpo foi encaminhado ao IML, né? Onde passará pelo exame de necrópsia para a posterior liberação para a família. A vítima foi identificada como sendo Maria Zélia da Silva Cosmos, de 55 anos de idade. Já o Luma Lopes, de 28 anos, está à disposição da justiça, acusado de matar a tia. O corpo da vítima foi encaminhado até o IML local. Agora, a Polícia Civil investiga o caso.